O veganismo é o modo de vida que busca eliminar qualquer forma de exploração animal. Os veganos opõem-se a caça, a pesca ou outro uso que se faça de animais. E como se alimentam as pessoas que fazem uso da alimentação vegetariana? A nutricionista Laís Duarte explica. A gente tem várias vertentes do vegetarianismo. Nós temos aqueles que só comem vegetais, que são altamente estritos, que são os veganos, que a gente chama. Tem outros que já se permitem colocar alguma proteína animal, ou ovo, ou leite derivado. E assim, a gente tem diversos outros que, além de ser vegetariando, comendo apenas vegetal, come só vegetal cru, que a gente chama de crudivorismo. Essa escolha pela alimentação vegetariana já é praticada pelo mundo afora. No Brasil também existe um número grande de praticantes. E muitos dos teresinenses já estão se adaptando a esse novo estilo de vida. Essa loja oferece produtos para os consumidores vegetarianos. Uma base principal que eles utilizam é uma base de derivados de soja e derivados. A gente tem um segmento bem interessante de queijo de soja, de pasta de queijo de soja, proteína texturizada de soja. Tem toda uma linha de cereais que é bem utilizada por quem é adepto do vegetarianismo. Ana Carolina é vegetariana há um ano e meio e fala da dificuldade de encontrar mercadorias para suprir sua alimentação diferenciada. No começo você fica um pouco perdido, fica muito na soja, né? E a gente pensa que vegetariano só come soja, mas soja é uma das coisas que ele pode comer. E hoje em dia eu como muito pouco, como mais na forma de tofu, né? Mas eu nem gosto muito. Mas no começo a gente fica sentindo falta do arroz e feijão e está faltando alguma coisa, né? Então a gente sempre vai botando a proteína de soja no começo e depois vai vendo que tem outras possibilidades. E por que será que ela escolheu esse estilo de vida? Eu sempre fui ligada muito à causa animal. Eu gosto muito de cachorro, eu gosto muito de bicho no modo geral. Desde quando eu era pequena, no sítio da família eu via, né? Meus filhos matavam boa e matavam bezerro e eu não conseguia comer daquela carne. Comecei a ler, ler muito sobre isso, ver como era a criação de animais, ver o impacto ambiental que isso causava e o sofrimento do modo geral, assim, eu vi, nossa, a gente não precisa comer, né? Também na parte nutricional eu dei uma estudada. Eu vi, não, a gente não precisa, tem que se alimentar bem, mas a carne, a gente precisa de proteína, não da carne. Ana Carolina vai preparar um prato que ela costuma consumir e ela vai mostrar aqui pra gente o que tem aqui de ingrediente, Ana Carolina. Mulher, ó, bem, aqui é um pão semi-integral, né? Porque eu gosto, mas pode ser qualquer pão sem leite e ovo, né? Já que eu não consumo. Aqui é um hambúrguer de tofu. O tofu é como se fosse um queijo de soja, na verdade, né? Ele é feito de tofu e arroz integral. Encontro no seu mercado, tranquilo. E aqui eu fiz um molho de tomate com shiitake, né? Que é um cogumelo. E aqui é uma salada com couve, alface e tomate, né? Pra o couve vegetal verde escuro, né? Tem muito verde cálcio. Já que eu não como carne vermelha, ele... Ele... É... Se adequa bem, né? Os nutrientes, esses nutrientes. Agora mostra pra gente qual é o procedimento que você costuma tomar aqui pra preparar esse sanduíche. Bem, né? Eu coloco aqui... Eu não gosto de fritar, né? Eu não sou muito fã de fritura. Então, eu coloco o... Ui! O... O hambúrguer aqui nessa fritadeira sem óleo, né? Eu boto aqui. Deixo uns minutinhos. Deixa eu ver aqui a tomate. E aqui... Aí, como eu já deixei pré-pronto, eu só vou esquentar no micro-ondas, né? O... O molho de shiitake com... Com... Molho de tomate. E aqui a salada também já tá cortadinha. Já cortei já pra incrementar. E é isso. Pra montar, é só... Quando terminar aqui, esquenta aqui e monta. É tranquilo. Mesmo com muitos benefícios que essa dieta traz para a pessoa que escolhe esse estilo de vida, é importante que ela busque orientações médicas pra que não tenha prejuízos na saúde. Tanto pra quem é vegetariano e pra quem não é. Eu preciso ter um acompanhamento nutricional, porque só o nutricionista é capaz de dizer que nutriente combina com que nutriente, que remédio, que droga vai estar interferindo na absorção do nutriente, se não é apenas pra quem é vegetariano. Ser vegetariano não significa restringir algo. Na verdade, a gente tem uma alimentação muito mais variada até do que a gente que come carne.